Salve, salve, rapaziada! E a galera que faz o jogo do Tigrinho se lascou com força. De um tempo pra cá, explodiu que a Blaze, né, ela não era uma empresa muito confiável, onde a galera jogava na plataforma da Blaze, ganhava e não conseguia sacar. Bom, pois é, e o jogo do Tigrinho não mudou muita coisa não. Vou mostrar pra vocês uma matéria aqui que a Polícia Federal, né, e os caras aqui prenderam uma galera aí que participava aí da quadrilha do jogo do Tigrinho. Então vamos ver aqui como que funciona aqui, deixa eu mudar aqui, vamos aqui, ó. Polícia defraga operação contra grupo envolvido com o jogo do Tigrinho, né, esse jogo aqui ele é bem famoso, né, a Polícia Civil do Paraná defragou na manhã deste domingo, dia 19, uma operação contra o grupo envolvido com jogos de azar, né. Então aqui mostra uma imagem aqui da Polícia Federal, tal, né, a Polícia Civil, né, perdão, do Paraná, né. E aí a gente vem aqui na informação aqui, ó. Segundo as investigações, os suspeitos usavam uma espécie de caça-níquel eletrônico, o famoso jogo do Tigrinho, para enganar as vítimas. A polícia cumpre neste domingo quatro mandatos de prisão e seis de busca e apreensão nas cidades de Curitiba, Paraguará e Pinhais. Os indivíduos disponibilizavam um link que direcionava os seguidores nas redes sociais para a plataforma de aposta, conhecida como Jogo do Tigrinho. Galera, não cai nesse negócio de aposta, de jogos online, porque, mano, isso aí é furada. Não vai nessa daí que é investimento, que você vai dar ruim, porque a casa sempre ganha, né. Os envolvidos no esquema ofereciam dinheiro como incentivo para que as vítimas participassem e usassem a plataforma. E como que os caras fazem para você que está acompanhando usar o joguinho deles, por mais que você não queira, por mais que você não manje, né. Antes de eu explicar, eu peço para você que é novo no canal se inscrever, deixar seu like, porque isso me ajuda demais. E aqui na matéria está dizendo aqui, ó. Além dos integrantes do grupo, faziam rifas em perfis nas redes sociais. Os caras lançavam um esquema de rifa, né, de carros e valores altos, né. Então, tipo, aqueles carros de luxo, uns valores de dinheiro muito altos. As vítimas depositavam valores para participar do sorteio. No entanto, os prêmios nunca eram entregues. Então, daí você já vê que tem maracutaia. Por mais que o cara desse sorte de ganhar, o cara não conseguia receber. E a polícia diz que para ganhar seguidores nas redes sociais, os indivíduos fizeram uma boa ação. Bom, por trás de um esquema de maldade, sempre tem um esquema de boa ação, né. E como que os caras faziam para ganhar as pessoas? Em um posto de combustível, na ocasião, eles ofereceram 8 mil reais de gasolina para motoboys. Ou seja, como é que você vai propagar e divulgar o negócio com os motoboys? Então, eles davam gasolina de graça para os motoboys, divulgavam o jogo do tigrinho. Os motoboys saíam espalhando pela cidade inteira, que aquele posto estava dando gasolina. E a galera ia descobrindo o jogo do tigrinho, né. Ia participando desse esquema aí que muita gente tomou prejuízo. E você acha que 8 mil reais? 8 mil reais é o que uma pessoa só perde, né. Uma pessoa só bancou esses 8 mil reais de gasolina. Por isso que o negócio é muito grande, tem uma proporção muito gigantesca. Tem muita gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro, jogando jogos de azar. E cara, eu não conheço particularmente ninguém que ficou rico ou que se deu bem nesse negócio de jogo de azar. Se você já teve uma boa experiência, conta aqui pra mim. Se você já tomou prejuízo, não tenha vergonha. Conta a sua experiência também, porque eu vou fixar o seu comentário no topo. E outras pessoas vão se comover e não vão tomar esse mesmo prejuízo que você. Mas, vamos lá, deixa eu ver aqui, bebidas costumavam a... Ah tá, eles ofereceram 8 mil reais pra gasolina, motoboy, chamavam atenção. Eles costumavam postar vídeos com bebidas e veículos de luxo, né. Gente, ostentação. É um negócio que todo mundo quer. Todo mundo quer viver bem, quer ter o melhor. Só que tipo, cara, ganhar isso na raça é difícil. Jogos de azar não vai ser esse tipo de ação que vai te jogar pra cima, não. Então, toma cuidado, porque tipo, é um mundo de ilusão, tá. O grupo será investigado por crimes contra a economia popular, associação criminosa, exploração de loteria sem autorização legal e lavagem de dinheiro. Ainda não há confirmação sobre as prisões. E aí, eu falo pra vocês. Eu sou um canal aqui que eu falo de games retros, de videogame. E uma coisa que eu prezo bastante é a integridade dos borrachos. Porque já foi oferecido pra mim, a Blaze já entrou em contato comigo, né. Pra mim, fazer uma parceria, né, de jogos de azar, jogos de aposta. Cara, isso é bica, né. Se você acompanha um influenciador que apoia esse tipo de coisa, toma muito cuidado. Eles pagam e pagam bem, eles não pagam pouco. Só que assim, os inscritos vão tomar um prejuízo violento pra vida inteira. Então, não caia nesse tipo de falácia que jogo do tigrinho, jogo de não sei o que, jogo de aposta. Mano, não vai nisso aí. Não vai porque você não tem chance de ganhar, né. Em muitos casos, são lavagens de dinheiro. Em muitos casos, os influenciadores são muito bem pagos. Eles até ganham comissão pela quantidade de dinheiro que você perde. E você vai ter um prejuízo pra vida toda, né. E eu recomendo demais você não jogar. Procura jogar um jogo no lazer, na esportiva, pra você brincar. Ah, colecionador, mas eu gosto muito de máquina de caça-níquel, de apostar dinheiro. Tudo bem, compra uma máquina pra você mesmo. Jogue dentro de casa, que assim você não corre o risco de perder o seu dinheiro, que é suado e é batalhado, beleza? Curtiu esse vídeo? Assistiu até o final? Digita a palavra aposta, né. Veja os últimos vídeos do canal, né. Tá saindo vários vídeos aqui no canal do colecionador. Acompanha que tem novidade, tem live todas as quartas, sextas, sábados e domingos, beleza? Valeu, galera. Tamo junto. É nóis!